Vixe Marinho 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 Veja a nossa refeição Mangão é fim de feira Nossa prestança é de levantar a poeira Ei, sanfoneiro, puxa um pole, rapaz Taca a gota serena Isso aqui tá bom demais Manoel é independência Fora da leste até o dia cair Ei, sanfoneiro, puxa um pole, rapaz Taca a gota serena Isso aqui tá bom demais Taca a gota é independência Fora da leste até o dia cair Remete! Fora da leste até o dia cair Peguei! Fora da leste até o dia cair Segura que eu quero ver Isso é a independência do Cascade